O presidente Lula, que tem tido uma postura, não de hoje, mas de sempre, uma postura absolutamente tolerante, muito respeitosa com o segmento evangélico, ele acabou sendo suplantado por este movimento. Por quê? Porque foi um movimento que, de repente, olhava no Bolsonaro, e isso é um fato, ele acabou indo muito para a igreja, porque ele frequentava a igreja, porque ele ia com uma Bíblia para a igreja. Então, de certa forma, o segmento evangélico acabou ficando um pouco longe dessa representação pública, política, porque não recebia com frequência um presidente numa igreja evangélica. E o Bolsonaro acabou indo muito numa igreja evangélica. Então, isso aí é o que você não pode deixar de admitir. Ele fez uma proximidade, ele esteve presente no segmento. É claro que, com ideias, como todos nós sabemos, ideias que estão muito longe do Evangelho de Cristo, mas ele esteve presente. É importante que o Lula faça isso. É importante que o Lula faça isso.